E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando a obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Estamos nós encerrando o capítulo 2, que fala sobre princípios redentores. E a primeira frase de hoje é, não se aflija. E a gente pode pensar que André Luiz está nos induzindo ao processo de fuga. Já que nós temos o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos. Mas se nós estudarmos realmente, detalhadamente esse capítulo, a gente vai entender que tipo de aflição é bem-aventurado. Ou que tipo de aflitos serão bem-aventurados. E há um trecho muito interessante que fala sobre a desgraça real. Que não é aquela desgraça tal qual a gente vê. A gente vê na miséria, a gente vê na desencarnação de alguém. E tem uma série de questões que são motivo de nossas aflições. Que nós enxergamos como misérias e que o Evangelho vem nos dizer que essa não é a desgraça real. Então nós nos perdemos, muitas vezes, dentro de um contexto de vitimização. Que, na verdade, é uma revolta que a gente tem. Uma revolta velada em termos da lei de Deus. É um questionamento da justiça legítima. Temos um motivo para nos queixar. E quase sempre, vamos pensar bem, meus amigos. Se as nossas aflições não nos induzem à fuga do nosso dever. Aquilo que eu poderia fazer e que, no fundo, eu não faço. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que ver. Para eu me situar dentro do contexto real da vida. Porque, na verdade, ninguém vive de ilusões. Aliás, eu posso até me ver de ilusões. Mas essa ilusão não trará a felicidade que eu desejo. Então, quando o Evangelho fala, em algumas edições, está a desgraça real. Na nossa edição do Céu, está a verdadeira desgraça. É o capítulo 5, item 24. Uma mensagem de Delfim de Girardin. Delfim de Girardin, que foi uma escritora francesa, que nasceu em Axe de La Chapelle. Publicou obras poéticas, várias obras. E, aos 23 anos, ela tinha um nome consagrado, no Capitólio, quando ela viajou para a Itália. E ela escreveu muitas poesias espirituais, romances, comédia de valor. Mesmo após o casamento dela, com Emílio de Girardin, que era um polemista talentoso, né? Que transformou a imprensa. Inclusive, Emílio de Girardin, ele diminuiu o preço dos jornais. Fazendo dele grandes obras de publicidade, dando uma acessibilidade maior para o povo, né? Num preço mais acessível. Então, ela vem dizendo. Todos falam de desgraça. Todos já a experimentaram e creem conhecer suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam. E que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio sem um anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que, com dificuldade, esconde sua nudez sobre os farracos da vaidade. Tudo isso, e muitas outras coisas ainda, chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Dizem-me, se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa a grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizem-me, se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. Para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso nos transportermos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. E aí, gente, quando ele fala de consequência, a minha avózinha falava assim, é, o remédio amargo é que cura a doença. Maria Dolores fala, agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas e indébitas que eu faço através da oração. A gente vai vivendo. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai pensando que se tudo fosse do jeito que a gente queria, nós estaríamos bem mal. Então, a gente está vendo que contrariedades, atropelos, situações difíceis, elas nos ajudaram. Nós estávamos estudando o céu e o inferno aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa D'Avila, online, e aí era aquela questão da Angele, uma nulidade terrena. Então, foi um espírito que nasceu na classe média, casou, teve filhos, aí teve empregada, e ela fala que o casamento, o marido e os filhos a entendiavam. E ela, então, passou uma encarnação sem fazer nada. E olha o que os espíritos falam. Ela não possuía grandes defeitos, mas também não conquistou de virtude. E ela teve uma adolescência, uma juventude, pródiga em distrações fúteis. E vamos pensar, meus amigos, quantos de nós que na juventude, principalmente nós, que tivemos que estudar, trabalhar, tivemos compromisso mesmo dentro da vida, a gente não sonhava com aquelas pessoas que ficavam sentadas, só ouvindo música, lendo um livro, muitas vezes andando pra lá e pra cá com colegas, se preparando para os bares do final de semana, e a gente fala assim, puxa vida, a minha vida não dá pra ser assim, hein? Por que é que eu tenho tanto compromisso? E alguns de nós, além dos compromissos escolares, tínhamos os compromissos familiares. E alguns de nós, além dos escolares e familiares, tínhamos os compromissos na casa espírita. Mas hoje, a gente analisa que aquela folga que nós não tivemos, ela foi altamente proveitosa. Muitas vezes até entrando em contato com aquelas pessoas que nós julgávamos profundamente felizes porque não faziam nada. A gente encontra, ao invés de encontrá-las assim, refeitas, bonitas, mais jovens, porque afinal de contas não trabalharam, não se aborreceram. A gente, às vezes, encontra essas pessoas envelhecidas, se envolvendo em situações difíceis na sua própria jornada física. Então, a gente fala assim, graças a Deus que eu não tive tempo. Não deu. E a gente, eu, às vezes, até brinco, dá licença aos amigos de trazer a questão pessoal. Eu falo assim, gente, eu não fiz muita bobagem, não é porque eu sou boa, não é porque não deu tempo. Não deu tempo. Então, hoje, a gente vê, não é, as consequências dos fatos. Então, ela vem dizendo que não é o fato em si que é a alegria ou a desgraça, a felicidade, a aventura ou a desgraça, mas a consequência do fato. E eu só vou entender, só vou ver a consequência do fato depois que ele passa. E ela fala da tempestade. A tempestade, quando chega, a gente não gosta. Nós, aqui mesmo, Rio de Janeiro, Brasil, temos vivido um momento, assim, bem complicado nessa questão climática, não é? E é doloroso mesmo. A gente vê a tempestade chegar, casas destelhadas, árvores caindo, tudo isso. Mas tem um aspecto que a gente, às vezes, não pensa. Nesse evento, há a purificação do ar. Toda aquela situação insalubre, da poluição, a tempestade, ela é capaz de, ela limpa mesmo, é capaz de afastar. E muitas vezes, se não houvesse a tempestade, a pessoa poderia até adoecer. Ia vir até desencarnar em função da poluição, não é? E aí, ela coloca, né? Nessa situação da gente analisar a desgraça por uma outra forma. Olha o que ela vem dizendo. Sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. E aí, eu estou contando da experiência da gente na juventude. Em que a gente achava que tem total liberdade, não ter compromisso, andar pra lá e pra cá, não é? Ficar sentado, sem fazer nada. Aquilo ali é que era o bom da vida. Mas o tempo passa e a gente agradece sempre muito, 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 muito à família, aos professores, à casa espírita, que nos preencheram a vida com trabalho e utilidade, não é? Aí, ela vem dizendo. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã satisfação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. Olha só, gente. Porque a ilusão, ela não confunde a gente em relação ao futuro. Quantas pessoas falam assim, ah, se eu ganhar aquele dinheiro naquela loteria, a minha vida muda. E elas, muitas vezes, elas vão jogando, 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 se torna uma compulsão. E se fosse juntar, muitas vezes, o dinheiro todinho que ela jogou ao longo da vida, ela teria uma vida muito mais confortável, mais estável. E outras vezes, a criatura até ganha. E nós temos inúmeros casos de pessoas que ganharam esses prêmios milionários, na loteria, ou mesmo nos realities da vida. E aí, dali, passa um tempo. Como é que ficou a vida? Às vezes, até mais complicada. Porque houve a criação de expectativas, houve a criação de determinadas movimentações, que a criatura se envolveu, e daqui a pouco não deu certo. Ela aplicou aquele dinheiro num negócio que ela não conhecia. E aí, veio a falir, e muitas vezes até ter mais compromissos, mais preocupações, do que antes, quando vivia a sua vida com aquilo que tinha. Então, a delfina de Gerardambi falando pra gente, a desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Temei, vós que gargalhais, porque o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provas, credoras mais impiedosas do que um bando de infelizes instigados pela miséria, espreitam o vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Queridos, vamos observar bem a infelicidade verdadeira. Olha só. É quando vem aquela prova e eu estou enfraquecido pela indiferença e pelo egoísmo. E lembra aquilo que eu falei ainda há pouquinho nos Espíritos endurecidos, no caso da Angélie, que foi uma nulidade terrestre? Em momento algum é colocada a posição social dela, porque ela poderia ser uma pessoa da classe média, da classe alta, tem empregada, mas a questão é a consequência. Se Deus me dá um bem, se Deus me permite o conforto, o que eu faço nas horas que me sobram? Se eu tenho uma empregada para cuidar das atividades domésticas, vai sobrar um tempo. O que eu faço para sobrar o tempo? E aí a minha aventura ou a minha desgraça está o quê? Na aplicação desse tempo que eu tenho. Eu aplico visando a minha imortalidade como Espírito imortal, meu progresso ou não. É essa a questão, porque se não poderia fazer a riqueza é um problema muito sério. E a Condessa Paula, que foi rica e cumpria os seus deveres. Percebemos, meus amigos, como é que a gente tem que parar ao invés de eu desejar a vida do outro, eu começar a pensar na minha própria vida e analisar dentro dos padrões de Jesus, dentro dos padrões do Evangelho, como é que eu posso me movimentar dentro dela. Porque se não, eu passo a vida indiferente e vivo egoisticamente, quer dizer, calcada no único ponto de vista, que é o ponto de vista materialista. E aí ela continua, que o Espiritismo vos esclareça e repõe em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurado pela vossa cegueira. Então, vos comportareis como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas e combates arriscados, em vez da paz que não pode lhes dar nem a glória nem promoções. Que importa ao soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, conquanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Então, essa mensagem que a Delfine nos dá em Paris, 1861, dá bem para a gente entender por que a André Luiz fala não se aflija. Porque se eu tenho diante de mim essa ideia do futuro, por tudo que eu perca é porque não é meu, é muito pouco. Então, eu vou ter essa ideia perfeita de Deus, eu vou ter essa ideia perfeita de Jesus na minha vida e isso, e eu vou até ter um olhar diferenciado para a minha aflição. Sabe aquela frase? Isso também passa. Vai passar, e vai passar deixando uma experiência e aí eu penso assim, que experiência eu quero que fique gravada em mim como espírito imortal dessa dor, dessa carência, dessa dificuldade. É escolha e é livre-arbítrio. E continua André Luiz, sirva a toda a gente sem prender-se. Olha, ainda há pouco eu conversava com alguém sobre isso. Porque a gente muitas vezes não toma resoluções melhores na vida porque a gente se prende. e aí eu fico achando que é o outro que me prende, não é não. Eu estou preso. E aí eu falo assim, ah, fulano precisa muito de mim, não é? E aí às vezes a pessoa quer uma outra perspectiva, gente. Muitas vezes cortar determinados pontos que a gente acha que é serviço e amparo é oferecer a outro chance dele melhorar. Nós temos um fato muito interessante de uma determinada amiga que morava na casa de uma pessoa e aí, naquela casa em que ela vivia quase encostada, ela sofria algumas humilhações, algumas situações, umas dificuldades que haviam lá no relacionamento. E isso dificultava muito. Aí um dia uma das pessoas falou assim, eu quero ver se você sair daqui, você não vai ser ninguém quando sair daqui. E aquilo ela fazia primeiro, aquilo me moveu, me mexeu no meu orgulho e trabalhou também com uma dor porque foi uma ingratidão. Mas a partir dali ela falou assim, mas acho que eu posso ser alguém sim. Sabe que ela saiu desta casa, foi para um aluguel, começou a trabalhar, 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 sabe que hoje ela tem o seu apartamento, o apartamento quitado, vive uma vida tranquila, com muita tranquilidade, ainda ajuda outras pessoas. Olha só, então como perceber e ela fala assim, olha, abençoada que ela fala, porque senão até hoje eu estaria acomodada vivendo encostada lá. E uma das pessoas até desencarnou, então imagina a dificuldade que ela passaria. então ele fala que sirva toda a gente sem prender-se, ajuda, mas passou, passa. E aí vem a outra questão, seja alegre, justo e agradecido. Alegre, por que você é alegre numa situação como o mundo está? Na dificuldade que o mundo está passando, eu vou estar alegre a como? Essa alegria que eu sou filho de Deus, a alegria por estar tendo a oportunidade de estar encarnada, a alegria da doutrina espírita na minha vida. Então todos nós temos muitos motivos para nos alegrarmos. E procurar ser justo é difícil, é claro que é, gente, porque nós somos muito passionais ainda, mas dentro do possível vamos nos ver como espírito, ver o outro como espírito e vamos procurar oferecer o melhor. Se o melhor não for compreendido, e for realmente o melhor, a questão não é nossa. Mas se o nosso melhor não for o melhor ainda, a gente pode pedir desculpas, a gente pode voltar atrás, a gente pode aprender uma nova forma de oferecer o melhor, porque na encarnação, na nossa vida, todos nós estamos em aprendizado. E Jesus é o mestre. E agradecido. gratidão, gente, é remédio para a alma, é força para o espírito, é fortalecimento. Então hoje, vamos deixar um trabalhinho, tá, gente? Vamos olhar a nossa volta, o nosso corpo, a nossa casa, quem convive conosco, e vamos ver o que é que eu vou agradecer a Deus pelo dia de hoje. Que nem aquela criancinha, papai do céu, muito obrigado por... E aí eu vou agradecer. Faz isso, meus amigos. Hoje, durante o dia, o dia todo. Descobre o motivo para trabalhar a gratidão. E aí, com certeza, com toda certeza, o nosso dia vai ser muito melhor. A gente vai sentir uma coisa que a gente não sabe bem. Mas essa gratidão, essa alegria, esse abraço, esse compartilhamento, essa chegada, essa aproximação dos nossos amigos espirituais, do nosso guia espiritual ou espírito protetor ou anjo guardião, que, na verdade, avalizou a nossa encarnação e quantas vezes nós nos esquecemos deste movimento necessário de gratidão. E isso é prece. Aprendemos que a gente pode orar para pedir, para louvar, para agradecer. Quase sempre a nossa prece, o nosso movimento de prece, está em torno do pedido. Mas que tal a gente treinar o agradecimento? e a neurociência nos diz que quando a gente agradece, a gente movimenta estruturas neuronais poderosíssimas. A gente movimenta aquilo que eu chamo, os hormônios da felicidade e a gente acaba tendo um dia feliz. E esse meu estado de felicidade, como tudo é magnetismo, como tudo é atração, a gente vai atrair espíritos e situações altamente felizes para a nossa vida. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Que a gente possa agradecer também pela abençoada Rádio Rio de Janeiro que chega até os nossos lares, que chega até os nossos pontos de origem, trazendo sempre a mensagem de alegria, de esperança e de muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.